E olha, se você gosta de gameplay de Apex, você não pode deixar de seguir minha página. Todo dia lá no Facebook tem live stream jogando Apex, seja de tarde, de madrugada, de noite, tá sempre rolando. O link tá aí no topo da descrição, então clica, curte a página, ativa o sininho, porque vale a pena. Tá rolando muito conteúdo maneiro e você tá perdendo. Dope 2! Mas aqui chamava de novo Playcenter e não Parque Tupã. Mas o Playcenter era um fixo, não era? Era fixo. É, o Parque Tupã era... Ele normalmente era no estacionamento do Pinheirão, que é um estádio que tem aqui, que é um estacionamento gigante. Era lá que eles armavam o Parque. Vamos cair no meio aqui? Vamos, adora cair em lugar que não tem loot. Mó bom pra... Qual foi, mano? Eu não sei como que ninguém nunca morreu nessa porra, velho. Os caras montavam e desmontavam o Parque em um dia. Ah, aqui no Playcenter morria. Aqui era foda. Aqui morri. Aqui você era a Drenalina. Mara várias nada aqui. Aqui a Drenalina era saber que você podia não sair vivo dos brinquedos. É que era foda, mano. Tem arma aqui, Trolldinho? Tô no outro prédio já. Bom, eu tô muito fudido aqui. Vou até pôr outro prédio aí com vocês. Nossa, tem arma? Tem arma? Tem, tem, tem. Caralho, batei por cima. Ah, mano. Olha, eu dei 120 no cara. O que tá acontecendo, velho? Eu quero ajudar, vou te ajudar. Estamos chegando. Eu tô indo com a minha P-2020 aqui, ó. Super macho. Tem cima do meu loot. Tem dois caras em cima do meu loot. Tem dois caras em cima do meu loot. Nossa, eu dei 120 damage. Meu Deus. Trolldinho, Trolldinho, Trolldinho. Trolldinho, Trolldinho. Trolldinho tem que matar todo mundo. Trolldinho tem que ir pra seguir, porra. Trolldinho matou todo mundo. Trolldinho tem que ir pra seguir. Onde ficou? O bagulho dele. Tá, tá na mão, Pati. Salve, Julio. Seja bem-vindo. Jackson, agora chama Playland dentro dos shoppings, né? Não é mais Playcenter. É a mesma organização, mas Playcenter já era. O que? De morrer no Parque Tupã? No Parque Tupã. Trolldinho, Trolldinho tem que ir pra criança? Ah, nunca foi desse tamanho quando eu era criança, né, mano? Gordei uns 30 anos. Mas não, mas você era criança gordinha. Você era criança... Era, era, era. Criança gordinha. E tu ia nos brinquedos de boa? Eu ia, mano. Nunca me prenderam em nenhum, não. Ah, você não pode entrar na minhoca bêbada. Olha os traumas aparecendo. Não, não tá rolando, não. Tá de criação. Era, era criança cheinha, mano. Não era criança desse tamanho ainda, não. Não era de criação. Você não nasceu desse tamanho, não, né? Não. Ah, mas tem as crianças que é do meu tamanho, mano. Só que criança, porque tomou muito fermento. Na minha cidade só tinha parque nas festas da igreja. Pô, devia ser o parque, né, mano? O parque é abençoado. Nunca rolou um acidente. Aqui no Acre é Jurassic Park. Ai, caralho. É desse tempo, é ótimo. Eu sou um idiota, bicho. O pior é que sempre que a gente zoa o Acre, assim, tem aquele cara que mora lá no Acre. Mas é aquele lá, um daqueles três que mora lá e fica chateadão, mano. Eu nunca mais zoou o Acre. Desculpa aí. Não fui eu. A girafa fica puta, né, velho? A girafa não existe, mano. Nem roca. Ela chuta. Pezinho curto. Vou achar um show de torojo. Ai, meu Deus. É que eu nunca entendi o porquê desse meme com o Acre. Level 3. Cara, é, é, puta, foi um memezinho do Jovem Nerd, né? O primeiro lugar que eu vi esse meme foi com o Jovem Nerd. Mandava essa parada o tempo todo, né? Eee, Jovem Nerd. Achamos o xenofóbico? Cara, mas é que é muito, não, acho que é mais antigo que o Jovem Nerd isso aí, velho. Pode ser, o primeiro lugar que eu ouvi foi no Nerdcast, que eles, tinha até a camiseta do Acre não existe. Caralho. Caralho. O filho que diz pra safe, ele tá indicando lá no meio, mas não é bug não, é porque é o meio da safe set. No Battleground tinha um bug que, às vezes, quando você olhava o mapa, ele já tava apontando pra onde vai ser a próxima. Ô, Nathalie, mas você mora do lado de Paraty, não é? Ih, Paraty é maneiro. Poderam mochilinho azul isso aqui, é chá. Ai, dá pra ir, dá pra Paraty, Paraty é maneiro. Se não tiver, dá pra mim, mané. Seja caridoso. Não é? Dá mesmo, chega aí. Eu tô muito louco. Ih, não dá, tá cheio, não dá pra... Ó, o Thiago perguntou se é melhor jogar pelo teclado ou pelo mouse. Não, o teclado é o controle, não o teclado ou o mouse, né? O David falou que tem esse meme porque lá é duas horas atrás. Pera, o melhor modo de jogar pecs mesmo. Ah, não, nada a ver. Mas porque o principal meme do Acre é que ele diz que ele é atrasado, né? É, pesquisa que tem dinossauro lá ainda, que o bagulho fica todo atrasado. Faz sentido, isso é isso aí. Será? Pô, maluco do controle aí, Marão, o melhor jeito de jogar pecs é comprar um controle arcade, o melhor investimento que você faz, mano. Controle arcade? Você bota pra andar na manete, um botão pra mirar pra um direitinho. Eu fui pra Paraty, é moleque. Você vai todo com o meu botão, você atira a bolsa, bota a lucha. Tinha show na praça, tinha barquinhos, tinha restaurante gostoso. Eu tô com a foto do Patif Suplo aqui, mano, depois eu mostro pra vocês, velho. Pera com esse, não mostra não, vai vazar esse aí, eu tô aqui mais forte. E aí tem, Paulinho? Tem, tem. Do outro lado aqui. Tem inimigos? Enemigos. Eu vou deixar o Pororotal pra você. Vai chegar mais rápido que o de Gizze. Vai chegar mais rápido. É, Hot Wheels. Ó, caiu um drop aqui na esquerda agora. Será que era ali que você quer, tá? Tá caindo um drop lá na frente, lá na direita, não é? Era ali mesmo. Ai, estiquei as cordas. Agora foi, mano. Uh! Não, não é tão longe assim, mano. Sei lá. Peguei uma manga, coloca um leite, depois bota um pra dentro. Não é rola, tipo, sei lá, todo mês um showzinho na praça, umas baladinhas. Nossa. Fora que é pequena, né? Imagina que todo mundo... Hoje eu não aguento com leite não, mané? Eu não. Quase tem de manga, nem de leite. E do lado de Pará, tem aquela cidade irada lá, assim, tá bom? A trindade. Porra, a trindade é topíssima. A trindade é pireia. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Errei, acertei, errei, acertei, errei, errei, errei. Quebrei o shield, sem ver? Acertei, errei. Pulou o muro, hein? Um pulou o muro. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem um aqui pra esquerda da fumaça. Tem um deitado aqui agora. Toma. Um atrás do muro, aqui. Mano! Hoje eu tô o bicho da goiaba desse jogo. Ah, então o mano voa azar também, né, velho? Olha! Olha! Corri. Mano, amiga. Ah, caralho. Nada de bom? Round 2. Começando com o countdown. É, a gente foi tucano mesmo. Começou com essa porra. Comigo! Eles falavam que o Acre não existia. Comigo aqui, ó. Era uma invenção da Globo. Caraca. Meio, peguei o shield do roxo meado. Caraca. Não era meu. Tá ali, ó. 40. 40. 40. 40. Só vi, só vi esse. Minha cara não vai matar, ó. Confia lá um pouco, ó. Ah, o Kiki matou. Não, o cara morreu pro gás. Os maluco desse squad. Ou quitou. Ou esse aí, quitou. Porque apareceu bem na hora que apareceu que o cara morreu pro gás. Alguém chegou voando aqui. Ah, é a nave. Vamos desplazar aqui, mano. Ah, tem outro squad vivo ainda. Olha lá, olha lá. Mano, eu tô vindo por isso aqui, mano. Opa, tirou lá. É lá, é lá. Dá uma marquinha mesmo, mas eu tô vindo por isso perto da gente. Atirei 14. Tem dentro no meio da cidade. No meio da cidade. Lifeline atrás desse carro aqui com shield roxo. E até chegou outro squad, hein, mano. São dois squad. É, a atenção deles é daça. Então a gente está indo pro meio dos dois squad. Relaxa, eu tô andando tranquilo. Tô confiante. E aí, eu tô andando. E aí, eu tô andando aqui, ó. Reloando aqui, ó. Reloando aqui, ó. E aí, eu tô andando na cova. Deitei mais um. Tá com 13. Tem uma lifeline aqui com shield roxo. Tô andando, Phoenix. Porque a minha mira tá tão triste hoje. Eu acho que eu preciso de ajuda. Foi. Nem vou pegar o shield dela, só vou pegar o... Tô andando muito mal hoje, velho. Olha aí, quer dizer, eu tava... Tem que ver a minha mira tá muito lenta, velho. Tô parecendo a minhoca chapada hoje, porra. Caralho. Não sei o que tá acontecendo, não. Ai, caralho. Caralho, que suave. Lá no osso, hein. Pera aí que eu preciso de munição. Eu também, eu também. Subiu até um frio na barriga aqui, ó, tadinho. Olha que eu... Pum, Jesus. Não deu um medinho, mano? Do narval. Que? Olha aqui, Dris. Igor Santos. Pativ, na minha cidade tinha o Tupan com a minhoca chapada e duas pessoas morreram andando nela. Aqui, aqui dentro comigo. Meu amigo, na minhoca? Na minhoca, velho. Na minhoca nunca matou ninguém, mano. É mó mentira. Caralho, tá acusando a minhoca aí, porra. É a inversão da cama. Mano, como que alguém morre na minhoca? Era uma montanha-rosta pra criança, velho. Era uma descidinha. É Miguel, não sei como. Não é possível. O cara caiu na minhoca e a minha primeira. Passou a cabeça dele. 3-0. Caralho, não é possível isso. Caralho, velho. Não é possível isso. Como que eu tinha que morrer na minhoca, velho? Que horror, velho. Hoje eu tô com o pendrive do no fax, velho. Caralho, o Drizzy entrou e ele me passou o bilhão do no fax aí. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, eu tô muito lento, velho. Tava jogando bem, Zão. Drizzy chegou, velho. Nossa senhora, acabou a minha play. Cheguei. Drizzy acabou com a play, mano. Calcanhar de Achilles. Cheguei pra raspar os cabelos de Sansão. Vambora, vambora. Ó, passo por aqui, recente. 20 segundos. Aqui, 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 ó. Caralho, tô correndo na direção dos trouxas. Tá aqui. Não vê, não vê, não vê. Ih, 55 na venga. Ah, bicho, é boa de 10-3, venga. Mais, no chão. Vai finalizar. Ih, 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 ih. Tira-se o que? 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 Que isso? Que isso? Eu sei. Mano, nunca mais. Aí que foi isso, gente. Caralho. Isso é todinho. Caralho. Isso na minha live foi muito bom, mano. Caralho, mano. Isso foi muito legal, mano. Mano, é impossível acertar a Bengalore de Sniper quando ela tá aí trifando, velho, na passiva. É, é muito quebrada, pode quebrar. Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá, airdrop do... Ai, do jogo. Ai, caralho, quebra muito o jogo aí mesmo, né, mano? Todinho lutando no meio do TP, velho. Ai, 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 comia, comia, comia. Sério? Deitei um. O ref usou, usou... Não vejo, não vejo. Finalizei o... Ah, morreu direto? Não, 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 finalizei. Falta um, olha. Acho que foi o meu ref, velho, porque eu ouvi algum barulho. Ah, não, eu sou ref. Acho que era o meu portal. Ó, tá aqui, ó. Tem... Atirou aqui. Deu pau. Olha o Scooby-Doo. Porra, eu tava ali Scooby-Doo, velho. Tava Scooby-Doo, não. Tava minha alquinha chapada olhando pro lado. E aí, Pati, Scooby-Doo, Scooby-Doo? Tava mandando Scooby-Doo aqui. Salsicha! Ele veio pra aqui. Olha a salsicha! Perdi de vista. O último raso dele é aqui, ó. Foi pra lá, então. Certeza. Ah, tem um Hulk aqui, ó. Tô vendo aqui na minha esquerda, na minha direita. Aqui na minha frente. 55, shield branco. Quebrei o shield branco. Caralho! Eu acertei, foi tudo. Eu nem fiz mais nada e eu fico luteando todo mundo. Eu também, mano. Sou assim. Vou até lá ver agora o que tem. Só pra encher o ego, tá ligado? Pra você olhar o loot, maluco. Olá, Gilberto Pescador. Prazer, meu querido. Ter você aí na live. Salve pra Portugal, hein. Tô com a mira de um abacate podre. Tô jogando de longbow, velho. Ai, caraca. Último squad. Cara, tem dois malucos me telando. Salve tá engraçado demais, hein, velho. Tudo errado. Nossa senhora. Não, eu acho que eu vou ser especial mesmo, né? Falaram, é o todinho. Vou assisti-lo. Nossa, esse cara tá cheatado. Esse maluco buco hoje. Não, não. Manda e-mail pra o respawn falar pra eu começar a cobrar ingresso. Olha o respawn. Quem quiser me assistir agora tem que pagar. Tá aqui em cima. Ou na minha frente. Não sei. É na minha frente. Aí. Deu a calca, sabe? Ai, tadinho. Matei. Acaba que eu sofri nessa partida logo, mano. Não preguiça. Caralho, a menina eu tô aqui. Ai, 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 ai. Vai morrer, mano. Vai morrer. Vou morrer não, morrer não. Sou o The Clutch Master. Olha lá, Trolldinho. Então, velho. Caralho, abriu a porteira, mano. Inferno. Pela vida. Para, para. Filha da puta. Caralho, mano. Tomei tanto... Abriu a porta do satanás, velho. Eu toquei, tanquei 200 tiros, mano. O que foi isso, velho? O fatigo tancou até os meus, mano. Caralho, a hora que eu entrei ali, foi tiro de... Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara.